Eu vou falar pra você, esse bagulho de sorteio Chega no dia, me dá uma caganeira Sabe por que? Qual que é o meu maior medo? Um dia algum amigo meu ganhar Você ganhar Se você comprar uma ação minha, você ganhar Irmão, não tem Exatamente Pergunta o que eu falei pro Bruno hoje Ele falou assim, mano, eu comprei 50 números hoje Eu falei assim, mano, eu rezo pra vocês nunca ganhar Pra vocês nunca ganhar Porque imagina, o Minhoca, o Renan Que trabalha comigo, eu proíbo eles de comprar O Renan às vezes ainda compra no nome da mulher Eu falo, mano, não compra O Jack não compra, eu proíbo de comprar Só que assim, eu não consigo evitar Que um cara mais ou menos Próximo meu ali compre E você compre, isso você ganha Ju por Deus, a hora que eu olhei, eu falei Mano, ele vai vir pra cá Você tava mó preocupado Irmão, que horas é o podcast que eu vou testar Mó preocupado de fazer, cumprir o horário Vai ser a prova disso Vai ter o sorteio Aí eu falei, porra, meu Falei, eu podia comprar É só pra, né É, eu tô aqui Vai aqui, né Porra, meu Né Eu falei, porra Não, se você ganha, velho Eu não ia conseguir fazer o podcast Não ia conseguir fazer Eu ia estar muito preocupado com isso aí Mas lógico E eu Eu falei, eu ia estar preocupado em buscar meu Corolla GR Não ia estar aqui no podcast, porra Eu queria que o podcast se fudesse Se eu tivesse ganho o Corolla GR, porra Vocês que tem me dão santa paciência, né Pô, eu tava Essa hora eu tava lá em Londrina Eu falei, ó Ganhei, tá aqui, ó Loteria tá aqui, ó Eu já ia cobrar meu Corolinha lá, rapaz É foda, velho É porque assim, mano Não adianta Os caras não entendem Não entendem que é loteria Não é eu que escolho o número Não é eu que escolho, entendeu Mas fazer o quê Até você explicar que Fucinho de porco não é tomada Mano, eu rezo todo dia Pra não ser nenhum cara que eu conheça, velho É que esse negócio Ah, só pra você ter noção Rapidão A da BM Branca Eu fiz a ação de uma D36 Quem ganhou Eu esqueci o nome do cara, velho O... O irmão do Dudu Da Saavedra Surfistinha Eu não sei O... Júnior Júnior, da Vanel Que vende os carros rebaixados lá e tal Ele que ganhou E foi bem Acho que umas duas, três semanas depois Que o Dudu tinha sido preso lá pela PRF Tá ligado? Puta, aquela treta lá, Dudu E o cara que fazia o sistema pra mim De geração de números Ele é de Curitiba Então ele conhecia o cara E eu nem... Ah, ganhou o Júnior, tá Beleza, não sei o que E eu não... Aí... Você nem tinha ligado os pontos? Não, eu nunca nem sabia Tipo assim, eu não acompanhava Eu só sabia que um cara tinha sido preso pela PRF Mas nunca... Não tinha nem noção quem que era E aí o cara falou assim Nossa, mano Quem ganhou foi o Júnior da Vanel Não sei o que e tal Falei, que massa e tal Aí... Aí tipo assim Algumas pessoas Ah, foi Xuxo Ele fez o cara ganhar Porque o cara tá no hype O irmão dele tá no hype Sabe? Uns bagulho tipo assim Agora você imagina ser um amigo próximo meu, mano É que a treta disso É o seguinte É... Tem que fazer algo que seja auditável Sabe qual que é a treta na verdade? É, sim Mas sabe qual que é a treta na verdade? Tem que fazer algo que seja... A treta na verdade é assim, ó Eu sempre falo Compra de quem você confia Porque assim, irmão Se você é capaz De burlar Um negócio desse Pra você Beneficiar alguém Irmão, você tem que apanhar igual ladrão Que o Rá assaltando a veinha na rua Mas é... É... Acabou Não tem conversa, mano Você é mau caráter Você é bandido igual o cara que assalta Mas é essa a treta, velho A gente já viu umas coisas acontecendo Não contigo, pelo amor de Deus Não, mas olha só Eu vi Mas a gente já viu umas histórias aí Já viu Mas é isso Você lembra daquele filha da puta Lá do 350Z Verde e amarelo O cara vendeu o carro Sabe o que eu vi esses dias? Eu vi um corte de um cara falando assim Tá escrito assim no corte Eu assisti Qual que é a... Qual que... Que assim, ultimamente Você vê bastante Pessoas lá do Nordeste Os caras lá Acho que duas influenciadoras do Nordeste lá Não tô falando com a pessoa do Nordeste Que a influenciadora É lá do Nordeste É que casualmente foi de lá É, foi lá Ela fazia golpes Os próprios parentes ganhavam e tal Mano, primeiro A pessoa tem que ser muito burra Porque é um negócio que às vezes dá lucro Fazer uma marmelada dessa aí Segunda Se o cara faz isso aí Não é porque ele quer Não é porque ele quer burlar a ação, a rifa dele É que o cara vai burlar qualquer coisa na vida Ele é um mau caráter Você concorda comigo? É, mas... Por exemplo Eu compro a ação de um monte de gente Que eu sei que é sério E por que eu compro? Porque na minha cabeça, mano Não existe essa do cara ir lá e burlar Porque eu não faço isso Sim Entendeu? É tudo uma questão de confiança Exatamente E é foda Porque assim, às vezes O que nem esse cara que perguntou aqui Às vezes o cara comprou Ele não viu a live Não viu nada E depois Já teve que acontecer várias vezes Do cara chegar assim Pô, sei lá Tem dia que o cara chega me perguntando A ação da HRV Que já foi entregue faz tempo Fiz story Tem vídeo no YouTube Explicando, né? Porque no caso Como a minha mãe deu o carro pra ganhadora É... Tem vídeo no meu feed Do Instagram Só que o cara, por acaso Ele não viu E ele fica cobrando você Como se eu tivesse Feito um golpe Não é que eu não fiz É que ele não viu Então eu sempre falo, mano No final das contas Compra de quem você confia Por exemplo Uma ação sua Eu compraria de olho fechado Por quê? Porque, mano Eu sei que Eu não preciso nem saber meus números Eu sei que se eu ganhar Você vai me ligar Acabou É assim É poucas ideias, tá ligado? Sim É ser um cara certo Ser um cara honesto Você não vai fazer isso Você não é ladrão Você não é bandido Deixa eu só pegar aqui Que o pessoal tá ligado Que a treta É, deixa eu ver Parou aqui Deixa eu só dar um salve aqui Você vai entender quem que é Essa aqui eu não nego nunca Olá, meu amor Bu Já te de amo Ele papai está trabalhando Si? Ah, sua filha Te amo É minha filha, velho Ah, Brasil espanhol, amiguito Abra e fecha É, é É minha filhota, velho É minha filhota Essa Eu até achei estranho Porque daí o A hora que o telefone toca pra mim É o único contato Nem minha mulher, cara Ela liga aqui É o único contato Que dá o bypass Em qualquer coisa É minha filhota E Eu E eu Foi a primeira vez Que aconteceu no podcast Eu falei, cara Eu vou atender E vocês me dão licença aí, velho Já era É Meu É um troço E eu fiquei Quase dois anos Sem ter contato com ela, velho Então E eu prometi pra ela A hora que eu vi ela Eu falei, ó Você hoje tem meu número Você vai me ligar Se eu estiver longe do celular Eu não vou te atender Mas Sempre que eu estiver Do lado do telefone Vai chorar não Ó os vair do bicho Enchendo de água Sempre que eu estiver Do lado desse telefone Enchendo de água Eu vou te atender Nem pra dizer Eu vou chorar também, safado Para com isso aí Essas tretas é Essas tretas são pesadas Eu vou te atender